Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, temos várias notícias importantes, você não pode perder, fica até o final do vídeo e curta, comenta e compartilha. E vamos ao vídeo! Milhares de pessoas correndo em busca de milagres. Homens dispostos a oferecer aquilo que as pessoas querem. Vendendo o evangelho por 30 moedas de prata. Homens que enriquecem com o dinheiro dos fiéis. Saindo até mesmo na capa da Forbes. Mas tem muitas coisas que não foram reveladas ainda. Um dos pastores suspeitos de aplicar golpes financeiros que lesaram mais de 50 mil fiéis foi preso no Tocantins. Procurado pela polícia do Distrito Federal. Osório José Lopes Júnior foi preso nessa quinta-feira na zona rural de Sucupira, em Tocantins. Alvo da operação Falso Profeta, o pastor é suspeito de participar de um dos maiores esquemas de golpe financeiro já visto no país. Estas imagens mostram uma das ações. Ele chega no local e pede para o responsável pela igreja orar por ele. E na volta, discretamente, mostra uma arma e anuncia o assalto. As investigações revelaram que depois de ser expulso da última igreja onde trabalhou como pastor no céu azul em Valparaíso, ele passou a roubar outros tempos. No Brasil existem muitas igrejas evangélicas, mas poucas que realmente levam a sério o evangelho. Pessoas idosas em filas enormes em busca de um milagre. Apóstolos e profetas comparecem em eventos cheios de pessoas em busca de Cristo. Não, não é de Cristo. Os holofotes têm apenas uma direção, o profeta de Deus. O falso profeta se apresenta como alguém fácil de lidar. Ele é carinhoso e atencioso, tudo na intenção de passar uma boa aparência. Mas, nos bastidores, ele prepara o seu veneno mortífero e injeta nas pessoas um evangelho diluído e místico, incentivando as pessoas a buscarem as riquezas terrenas. É tanta verdade que Judas Iscariote ficaria com inveja. Eles são branquinhos, eles são charmosos, eles são o novo braço da extrema direita no Brasil. Eles são a família Oeste Sem Fio. Augusto Lunes, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro, Adalberto Pioto e Alexandre Garcia são verdadeiros mercenários do jornalismo. E agora tem um novo projeto de Jovem Pan, que se disfarçava de televisão, mas que na verdade era uma grande rede de ilusões. Gente, meu perfil, o maior ilusionista do mundo, pode até processar essa gente. Os branquelos da Oeste Sem Filtro estão sempre bem maquiados em cenários ricos e com design elegante. E quando abrem a boca, só falam a verdade. É tanta verdade que Judas Iscariote ficaria com inveja. São totalmente imparciais. Para eles, não houve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Eles precisam que essa narrativa seja alimentada. É, na verdade. Na verdade, o que está se descobrindo é que Lula contratou milhares de atores para atacarem os três poderes na maior superprodução do cinema mundial. O ataque dos robôs bolsonaristas. A grande... Os presos do dia 8 de janeiro agora vão receber verba da Lei Rony. O ano começa com um verdadeiro teatro. É tudo uma grande encenação. Quando você vê os grandes jornalistas da família Oeste Sem Filtro, é fácil perceber que essa gente tem ar-condicionado até no banheiro. E o que na favela também não tem a ir. Mas é aquela galera que paga 400 reais para fazer as unhas. E quando sai de lá, ainda fala igual a rainha do Brasil. Acho que está barato assim. A grande preocupação deles agora é com a regulamentação da internet. Afinal, poderão ser impedidos de falar as grandes verdades na TV. Possivelmente, a gente vai perder a oportunidade de assistir a esses grandes jornalistas super empáticos e totalmente compromissados com a verdade e com o progresso do povo brasileiro. Estou falando sério. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um pastor suspeito de ter estuprado mulheres que frequentavam uma igreja na Baixada Fluminense. Ângelo Ventura Siqueira foi denunciado por três fiéis da Igreja Ministério Terra do Deus Vivo. Segundo a delegada que investigou casos, os crimes foram cometidos ao longo de mais de dez anos na cidade de Belfor-Ruxo. Siqueira buscava vítimas que tinham famílias sem a figura paterna ou que estivessem passando por um momento conturbado. O homem convencia as mulheres a saírem de casa e se mudarem para um local anexo à casa dele. Segundo relatos das vítimas, o pastor justificava os abusos como ensinamentos de um pai totalmente doentio. Ele se intitulava uma autoridade espiritual que não podia ser questionada. Uma forma de manter as mulheres ali sem fazer nenhum tipo de questionamento ao que estava sendo feito. Ele foi denunciado por estupro de vulnerável, segundo as investigações, e por violação sexual mediante fraude. Galera, esses dias eu gravei um vídeo dizendo que a segunda maior vergonha do Brasil era esse bicho horroroso aqui, esse jacaré do pântano, ou esse monstro da lagoa. Que a primeira maior vergonha era o eleitor dele. Eu tomei muito hater de muitos bolsonarentos revoltados, mas agora eu vou mostrar para vocês por que ser bolsonarento é a maior vergonha do Brasil. Quando saiu a história de que o vídeo onde supostamente aparece o padre Júlio tinha sido analisado por dois peritos, inclusive um bolsonarento e a sua filha, que o vídeo era original, que não era um deepfake, eles tinham aí que se empolgou todo, falou que a verdade veio à tona, praticamente acusando o padre Júlio daquele crime lá que a gente sabe que é nojento, que é nefasto, né? Só que quando a gente começou a denunciar que apareceu a história de que o padre vai processar todo mundo que está caluniando ele, olha só o vídeo que ele gravou de volta, praticamente tirando o dele da reta. Muitos jovens que chegavam na unidade que nós estávamos falavam, sim, do padre Júlio Lula Celote. Só que o problema é que não tinham como provar. Não tinham documentos, não tinham vídeos, né? Era a palavra do menor contra a palavra do santão padre. Então, acabava caindo no esquecimento. Mas Deus é bom. E nada, nada, que você faça de errado fica oculto. Nada, nada. Isso é um toque para você também, viu? Alexandre de Moraes e Lula. O Carlos Apera custou o vídeo. Meu, tá aí? E, pessoal, entenda uma coisa. Uma coisa é você ter prova, outra coisa é você não ter. Outra coisa é alguém te falar, e outra coisa é você relatar os fatos. Mas faz o barulho nas redes sociais, né? Eu sim, fui. Tive 14 anos na FEBEM, e eram que me relataram. Nos meus vídeos, você não vai ver a acusação porque eu não tenho prova. Então, eu não acuso daquilo que eu não tenho prova. É o típico bolsonarento, né? Faz um barulhão danado. Mas quando a porca torce o rabo, como diz lá no interior, fica todo mundo pianinho. O bolsonarento, além de ser a maior vergonha do Brasil, é também o maior covarde. É mais covarde até que o próprio mito. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Por quê, hein? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, comenta aí, vai! Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí E aí E aí E aí